A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Jefferson Malves e nós estamos dando início a mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Todos os dias, nesse horário, nós estamos aqui em oração pela tua vida, por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Você que necessita de uma oração, fique até o final. Eu quero orar e clamar pela tua vida. Nós sabemos que nessa vida, nós enfrentamos muitas batalhas, principalmente espirituais. E talvez você está sendo bombardeado no mundo espiritual. E nós precisamos orar e clamar, para que toda maldição possa cair por terra, toda seta maligna, toda palavra de maldição que foi lançada contra a tua vida. Talvez a sua vida financeira está amarrada, quem sabe a sua vida espiritual, você está passando por uma situação difícil e eu quero orar por você. Porque eu creio que através da oração, Deus vai quebrar toda maldição e todos os planos do inimigo na tua vida. Você crê nisso? Então vamos fazer o seguinte, fique até o final. Não saia desse vídeo sem receber a sua oração. Antes disso, peço que deixe o seu like, o seu joinha é muito importante, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui no nosso canal. Pela manhã, nós estamos aqui com a oração do dia. Nesse horário, nós estamos aqui com a oração por quebra de maldição. E à noite, a poderosa oração do Salmos 91. Você sabe que na descrição tem todas as nossas redes sociais, todas as nossas informações aqui. E aqui na tela está a nossa campanha das cestas básicas. Essa chave Pix que está aqui na tela é para você ofertar, nos ajudar nessa obra missionária das cestas básicas. Você que pode ajudar, você que pode semear nesta obra, nos ajude. Estamos precisando de colaboradores, de pessoas que possam nos ajudar fazendo a sua oferta para nós comprarmos cestas básicas. Então está aqui, você que pode ajudar, irmão. Faça a sua parte, nos ajude, semeie. Eu tenho certeza, irmão, que Deus irá multiplicar na tua vida. Eu tenho absoluta certeza que não vai faltar na tua mesa. Não vai faltar na tua casa nada. Por quê? Porque, pelo contrário, Deus irá multiplicar na tua vida aquilo que você semear nesta obra. Você vai estar abençoando os irmãos e, consequentemente, também vai estar abençoando a tua vida porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Plante, semeie, faça esse voto com Deus. E você vai ver que, verdadeiramente, Ele é fiel. Você vai ver suas finanças prosperarem. Você vai ver sua vida mudar. Muita coisa vai ser transformada na tua vida. Quando nós lançamos uma semente no altar, Deus irá multiplicar na tua vida. Tá bom? Você tem toda a liberdade para colocar nos comentários também o seu nome e o seu pedido de oração. Não se esqueça, irmão, de se inscrever e ativar o sininho para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui no canal. Bom, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. A palavra do Senhor diz que, para Deus, nada é impossível. Então, é isso que nós vamos fazer. É colocar diante do Senhor a nossa necessidade, o nosso problema. Eu não sei o que você precisa, o que veio buscar aqui, mas eu tenho absoluta certeza que você não vai voltar da mesma maneira. Deus tem vitória para a tua vida. É hoje que vai ter um fim, essa luta, essa prova, essa aflição, essa opressão na tua vida. Você crê? Então, eu quero convidar você a fechar os teus olhos, porque nós vamos clamar agora. Querido e amado Deus, Pai, nós já estamos aqui, Senhor, em mais um dia, nesta campanha de libertação. Senhor, Tu sabes a necessidade de cada um, Tu conheces a cada um, Pai. E eu tenho certeza que a vinda desta pessoa nesta live não é em vão. O Senhor tem um propósito especial por ela estar aqui. Porque o Senhor tem vitória para a vida dela, para a família dela, para os projetos, para os sonhos. Senhor, meu Deus, aonde essa pessoa estiver, eu peço agora, Pai, toca ela agora do alto da cabeça à planta dos pés. E em nome de Jesus, vai repreendendo todo o mal. Senhor, tudo aquilo que está tirando a paz da vida desta pessoa, tudo aquilo que está tirando o sono, o sossego, meu Deus, que o Senhor possa repreender agora toda a depressão, toda a ansiedade. Senhor, vai arrancando toda a enfermidade, toda a seta que foi lançada. Senhor, meu Deus, tudo que está tirando a paz desta pessoa, que o Senhor possa repreender agora. É no nome de Jesus que nós repreendemos todo o mal. Vai quebrando, Senhor, todos os laços. Vai quebrando, Senhor, todas as armadilhas. Vai repreendendo, Senhor, toda a opressão maligna da casa desta pessoa. Meu Deus, toda a amarração financeira. Talvez tudo que ela está tentando fazer dá errado. Tudo está parado, estagnado. Mas o Senhor é o Deus que entrega a bênção. O Senhor é o Deus que entrega a vitória. E o projeto que o Senhor tem para a vida desta pessoa ainda está de pé. Por isso, a Deus vai repreendendo todo o mal. Senhor, vai quebrando os grilhões, as correntes. Vai arrancando, Senhor, tudo que não provém do Senhor, da vida desta pessoa. Senhor, talvez muita coisa está parada, estagnada, devido a palavras que foram lançadas. A inveja, o mal-olhado, Senhor. Há tanta coisa que tem cercado a vida desta pessoa para atrapalhar ela vencer. Mas nós oramos agora. É no nome de Jesus que nós repreendemos todo o mal agora. Cai por terra toda a inveja. Cai por terra todo o mal-olhado. Cai por terra todo o trabalho feito contra a vida desta pessoa. Que tudo aquilo que foi feito contra a vida dos teus servos venha cair por terra. Todo o mal, todo o laço, toda a seta maligna, todo o trabalho feito na mata virgem, na cachoeira, nas ocultas, Senhor, que possa cair por terra todo o mal. Vai te encontro, Senhor, ao teu servo. Agora, se tem algo que está tirando a paz, em nome de Jesus nós repreendemos agora. Com teu Espírito Santo, ó Pai, vai tocando agora do alto da cabeça a planta dos pés. E todo o mal sai, toda a enfermidade cai por terra. Tudo que não provém do Senhor vai embora. E que o Senhor possa entregar vitória. Nós profetizamos um tempo de vitória para cada um que está exercendo a fé. E que o Senhor possa, Pai, através deste clamor e dessa oração, quebrar todas as maldições e entrar com provisão, Senhor, nesta causa impossível. Nós sabemos que o Senhor pode operar o impossível. O milagre pode acontecer se nós exercermos a fé. Por isso, nós apresentamos a cada pedido de oração, a cada necessidade. Cremos na vitória. Vai de encontro aos teus servos, ó Pai. É o que nós te pedimos nesta tarde, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você crer que, através dessa oração, o Senhor está te alcançando aí? Então, levanta a sua mão e glorifique o nome do Senhor, porque o Senhor está te entregando vitória. O Senhor está te entregando a bênção. O Senhor está repreendendo todo o mal e um tempo de vitória está chegando para a tua vida. Se você crer, levanta as suas mãos e diga assim, Eu tomo posse da minha bênção. Você vai escrever essa frase aqui nos comentários também, profetizando sobre a tua vida, dizendo, Eu tomo posse da minha bênção. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você creia que, através da oração, nós recebemos vitória. E hoje tem vitória para a tua vida, através deste clamor. Deus abençoe. Eu peço, encarecidamente, que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like. E não se esqueça de nos ajudar nesta obra missionária das cestas básicas. Faça a sua oferta. Deus irá multiplicar na tua vida. Um forte abraço. A paz do Senhor. Seguimos com a nossa programação, lembrando que, logo mais, às 18 horas, nós temos aqui a nossa oração profética do Salmos 91. Para blindar você espiritualmente, venha participar conosco. E pela manhã, todos os dias, às 6 horas, nós temos a nossa oração do dia, o nosso devocional. Para não perder, tem que se inscrever e ativar o sininho para que todas essas orações cheguem aí no seu celular. Bom, Deus abençoe. Um forte abraço, a paz do Senhor e até a próxima oportunidade.